Música Anualmente, professores e alunos do Instituto de Artes da Unicamp organizam um encontro de educação musical. Em sua nona edição, realizado em abril, o evento focou em tradições populares no Brasil. Olha, esse ano a temática que nós vamos abordar, né, a educação musical e a cultura popular do Brasil é uma temática nova, mas que é, de certa forma, uma continuidade dos temas que nós já abordamos em outros anos. Ela traz novos convidados, né, que vão abordar especificamente essa questão da cultura popular do Brasil e também a interface dessa temática com a formação do educador musical. O evento contou com diversas conferências. Uma delas foi do professor Alberto Iqueda, da USP. Ele comentou sobre a perda das tradições populares entre as crianças. O estilo de vida que se leva hoje, né, com as crianças sempre muito ocupadas, com os afageiros, com aulas e tudo quanto é tipo. E, sobretudo, a qualidade de vida, né, o estilo de vida que se leva numa grande cidade, em prédios, né, sem, às vezes, espaço para as crianças e sem a rua, em que a criança não pode mais, né, ter como seu espaço do aprendizado como era antigamente, isso faz com que haja, de fato, uma desativação de várias expressões. Na busca de resgatar essa cultura e criar novas possibilidades e experiências, a professora Suzel propõe uma nova maneira de prática musical. O que eu vou estar trazendo é a ideia de que nós precisamos, na educação musical, prestar mais atenção e dar mais valor a essas formas participativas e pensar os processos sociais que ocorrem ali. Então, não é simplesmente que você vai tocar o tambor até você cansar. Quando você toca o tambor ou canta, o que parece ser a mesma coisa, milhões de vezes, se a gente começar a olhar, as pessoas estão interagindo umas com as outras. Então, num fazer musical participativo, você tem formas não verbais de interação social. Lídia Ortélio vai mais além e explica a importância dos educadores valorizarem aspectos lúdicos do ensino. Para evocar a criança que está adormecida, porque quando os meninos chegam ao mundo, começa a dilapidação, e eles vão ficando, vão para dentro, para dentro de si mesmo, porque o entorno e o envolto é contrário, é estranho a tudo que é criança, essa espontaneidade, interligação. Em se lembrando do menino que ele é, se ele é educador, é condição sine qua non. Se ele não toca o espaço sagrado da infância dentro dele, ele não tem condição de estar com o menino. Ele será sempre um de cima para baixo a impor às crianças a vontade dele, o que ele aprendeu na universidade, etc. Então, eu trabalho nessa direção de muito simples e brincar. Legenda Adriana Zanotto